Olá bonequinhas lindas do meu Brasil e do mundo, hoje vim fazer um vídeo bem diferente pra vocês Vim mostrar quais produtos eu levaria se eu fosse selecionada pra casa mais vigiada do Brasil Bom gente, duas coisas, antes de começar, não reparem na minha dicção Botei aparelho recentemente, agora botei na parte de baixo Tô com dificuldade mesmo pra falar, então uma palavra ou outra aí eu tô assoviando Parece que eu tô com a língua presa, às vezes eu tenho que falar mais alto e gritar aqui Às vezes eu vou dar um berro porque tá cortando minha língua Enfim, não reparem, tá? Porque tá difícil E vou pedir também pra você já dar o seu like no vídeo se você gosta desse tipo de vídeo E se inscrever nesse canal, então vem comigo Bom gente, selecionei alguns produtinhos aqui que eu sei que eu não deixaria faltar de jeito nenhum Pra pele, cabelo e até um pouquinho de maquiagem também, tá? Mas basicamente pele e cabelo Eu nem sei exatamente o que pode levar ou não pro programa, tá? Eu não tô por dentro, assim, das regras Mas eu pensei, né? Se fosse eu naquela situação O que que eu realmente acho que seria, assim, fundamental Pra conseguir me cuidar, né? Pelo menos o básico, né? Sem ter tanta coisa aqui, né? Porque é tanta coisa que eu uso Mas sem ter tudo isso à minha disposição, né? Então vou começar falando dos shampoos e das máscaras Bom, um shampoozinho que eu com certeza levaria É esse aqui, o Vitamino Color Resveratrol Que eu já falei, entrou até na lista, assim, dos meus shampoos favoritos, né? Então entrou como meu favorito Eu tô in love com esse shampoo Que também tem essa proposta de proteção da cor E a gente sabe que tem aquela piscina lá, né? Maravilhosa no programa Com certeza ia pegar muita piscina Pegar bastante sol Então ia levar não só o shampoo Como a máscara também, gente Com certeza estaria lá na minha mala, né? Não ia nem caber, mas ia dar um jeito de levar Até porque essa máscara aqui Ela deixa o meu cabelo sempre muito bonito Aquela máscara super coringa Quando eu não sei se meu cabelo Realmente já vai aceitar uma reconstrução ou não Mas eu quero ficar com o cabelo com brilho Alinhado, assim, muito bonito Bem selado, sabe? Eu parto pra essa máscara Que ela é incrível E deixa o meu cabelo bonito até no day after Então com certeza eu ia ter que levar Essa duplinha do shampoo e da máscara Mais uma que com certeza eu ia levar É a linha Solar Sublime Também o shampoo e a máscara Gente, outro shampoo maravilhoso, tá? Que é pra usar aqui pras mechas sensibilizadas Depois do sol, depois, né? De água do mar Depois de piscina, essas coisas Dá também uma excelente nutrição no cabelo, tá? Tem filtro solar também aqui na máscara Gente, tô muito em love Ainda não fiz resenha dessa linha Mas com certeza não deixaria faltar Estaria lá na minha malinha também Seria minha companheira lá no Big Brother A louca das máscaras Eu ia ter que levar até as máscaras Outra máscara que não poderia deixar de levar É a Inner Restore Intensive da Sensense Que é uma máscara de efeito global Bem reconstrutora também Reparadora, né? Cabelo, gente, muito agredido Muita piscina Muito sol Ah, não tem jeito não Ia ter que ter Uma pegada de reconstrução também Mas com muito embelezamento, né? Um tratamento completo com certeza Essa aqui é, assim, a máscara que eu levaria Pra qualquer lugar que eu fosse, tá? Pra salvar meu cabelo E eu também levaria esse shampoozinho aqui Da 3M Pra fazer um detox capilar, né? De vez em quando Pra não ficar usando só shampoo aí Profissional Então rolaria também um shampoo aqui de farmácia Que eu gosto bastante, né? Dá uma limpada mais profunda aqui no couro cabeludo Que é bem importante também, tá, gente? Então, três shampoos e três máscaras, né? É bastante coisa Bom, gente, mais um produto que eu não deixaria faltar Que eu teria que levar comigo, gente É o Dark Oil Da Sebastian, né? Esse óleo aqui que é o meu preferido também O cabelo pode estar no pior do pior dos momentos Esse óleo salva Deixa o cabelo maravilhoso Muito macio Muito nutrido Então, gente, imagina, né? Naquele ritmo lá De não dar pra se cuidar muito, né? Fora a questão da piscina que eu falei Imagina de não ter tempo De ficar assim cuidando o tempo todo Com certeza tem que ter o Dark Oil Esse aqui pra mim Junto com a máscara da Scents Eu acho que esse aqui é o mais importante Uma coisa que eu tenho que levar, né? É a minha escovinha, né? Ui, meu Deus! A minha escovinha É a minha Tangle Teaser Essa aqui é o Wet É pra cabelo molhado Mas eu uso ela no cabelo seco também Ó, ela desembaraça com muita facilidade O cabelo com certeza E vai levar Essa escovinha aqui Eu gosto dela mais do que a tradicional Porque ela tem cabinho pra segurar Então ela é de fato a que eu mais uso, tá? Então com certeza não poderia faltar, né? Ainda mais pegando piscina Como eu já falei 20 vezes aqui Mais um produtinho agora de pele Que não poderia faltar É o tônico Blemish Plus Age Solution Da SkinCeuticals Porque minha pele é muito oleosa É uma dificuldade, né? E ele é um dos poucos tônicos Que funciona pra minha pele realmente Então é maravilhoso, tá? Então ia levar com certeza, gente Pra ajudar aí no controle da oleosidade da minha pele Eu uso muito produto pra pele também, tá? Eu uso muita coisa, né? Mas pensando que não dá pra levar muita coisa Eu fiz escolhas, assim, estratégicas, tá, gente? Então eu levaria É o que eu tô usando agora Essa vitamina C da Atcos Que ela tem já o ácido hialurônico também, né? Pra matar duas etapas numa só De a vitamina C Com a hidratação do ácido hialurônico Tô apaixonada por essa vitamina C Que com certeza eu teria que levar Pra ajudar a cuidar da minha pele, né? E dar uma proteçãozinha maior também, tá, gente? Porque falo que eu tenho a pele oleosa Mas a pele oleosa não é a mesma coisa que pele hidratada não, tá? A hidratação da pele Ela é muito importante Pra todo tipo de pele Então O ácido hialurônico é maravilhoso A vitamina C com poder antioxidante Ajuda, né? A proteger dos radicais livres A proteger do envelhecimento Ia dar uma clareada Caso você tenha manchinhas Então eu acho fundamental É ter esse cuidado Rapidinho Aplica lá Antes de sair pra Cumprir as tarefas, tá? Absorve rapidíssimo Com certeza eu levaria Porque já mataria Né? Duas etapas De hidratação e da vitamina C De proteção da pele Mais um produto que eu levaria Com certeza É esse Norma Derme 3 em 1 Da Vichy Que ele é esfoliante Você pode usar como esfoliante Pode usar como Leite de limpeza Como sabonete de limpeza Pra lavar o rosto Todo dia E pode usar como máscara também Eu uso das três formas E além de achar ele muito bom Né? Pro que ele se propõe É isso 3 em 1 Essa proposta de 3 em 1 É muito legal, tá? Porque aí eu não precisaria mais Me preocupar em levar a máscara também Pra fazer mais um tratamentozinho Ele já cumpriria as três coisas, né? Gente Pra tratamento de pele também Pra noite Levaria o Adapaleno, tá? Ele é maravilhoso Pra essa proposta antirrugas, né? Evitar o envelhecimento Deixar a pele jovem E sem muita chance De dar problema na pele De efeitos colaterais De queimar, de arder, né? Eu com certeza levaria Esse produtinho aqui Na minha bolsa E é bom que esse aqui é pequenininho Ó, além de baratinho Pequenininho Dá pra levar vários Vai que eu fico os três meses lá, né? E ajuda a cuidar bastante da pele Os ácidos são os melhores tratamentos Antirrugas que existem Levaria, obviamente, né? Protetor solar pro corpo também, né? Porque não adianta só cuidar do rosto Então, o que eu tô apaixonada agora É esse da Easy Dream Que eu tô usando bastante E, gente Eu escolhi Pra o rosto, né? Pra proteção do rosto Esse BB Sports Da Shiseido Que tem alta proteção solar Mas é uma base também, né? Que tem muita resistência à água Pra quê, gente? Pra fazer um tipo Olha como eu sou linda Até quando eu pego piscina Não tenho olheiras Não tenho cravos Não tenho espinhas Não tenho nada, né? Tem um toquezinho bem natural Ele tem cor de base Não sai na água Não sai com suor Não sai nem, pelo amor de Deus Então é maravilhoso Então quando eu quisesse lá Sair pra pegar minha piscina Passar o dia Fica isso aqui gruda Fica o dia inteiro grudado no teu rosto Ia tá sempre linda, sabe? Sempre com aquele tonzinho uniforme na pele Sem precisar se preocupar com muita coisa Então eu levaria ele sim Como protetor solar Mas como base ao mesmo tempo Esse aqui veio substituindo o azulzinho UV Protective Que era considerado uma base, tá? Mas esse aqui é chamado de BB for Sports Então é como se fosse um BB Cream Mas é basicamente a mesma coisa O efeito é bem parecido Gruda na pele da mesma forma A diferença é que esse aqui tem menos cores E o UV Protective era chamado de base A gente chamava de base Esse aqui a gente não chama de base Chama de BB Cream Mas não tem basicamente diferença não, tá? E veio em substituição do outro O outro saiu de linha Só tem pra pele escura Tá agora Eu sou apaixonada Muito resistente à água, tá? Então eu ia passar o dia plena Ia mergulhar na piscina Ia correr, participar das provas E suar E sem precisar me preocupar com nada A maquiagem tá escorrendo, né? A pele tá derretendo, tá feia Tá com o oleiro aparecendo Nada, né? Porque isso aqui esconde bastante Mesmo sem perder o toque de naturalidade Não sai nem, pelo amor de Deus Bom, gente E por último Eu levaria As minhas luvas de box Né? Mas, gente Porque, né? Aquilo lá tá complicado, né? Vem, Carol Conká Aqui é cante-se com C Gente, brincadeira Não tô ameaçando ninguém, tá? Isso é brincadeira Pelo amor de Deus, né? Antes que alguém fale Olha, ele tá ameaçando Não bato em ninguém, tá? Isso aqui é pra esporte Tô torcendo pra aquela Paraibana Arretada e linda Então tô torcendo Contra a Carol sim, tá? Mas tudo sem violência, tá? E com muita educação Eu sou engraçada, né? Eu sou aquela pessoa Que não joga na loteria Mas fica fazendo planos Com o dinheiro da loteria Sabe? Eu nunca me inscrevi Pra participar em nada Mas tô aqui contando pra vocês O que que eu levaria Se eu fosse selecionada Pelo programa Ó, não bato bem, não Mas me contem aqui nos comentários O que que vocês levariam Se vocês fossem selecionados Pro Big Brother Brasil Eu vou ficando por aqui Deixando um beijo pra vocês Daqui a pouquinho eu tô de volta Tchau, tchau Fiquem com Deus Até a próxima Né?